A abertura oficial da Expo Rural, exposição Feira do Agronegócio e Agricultura Familiar, contou com a presença de autoridades municipais, agricultores e estudantes. A feira, que já está na sua quarta edição, é realizada pela Sociedade Rural de Pato Branco, com o apoio da Prefeitura e entidades. Nós temos vários seminários, palestras, workshop, minicurso, tudo voltado ao conhecimento. E também, claro, além dos minicursos, workshop, nós temos exposição de gado, exposição de máquinas, muita novidade na questão do que tem de novo no agronegócio. Uma feira setorial que valoriza e movimenta o agronegócio. Esta feira setorizada, tanto esta como a Invento, que representa o conhecimento aliado a tudo aquilo que nós produzimos de bom, acho que é fundamental. Acredito que as feiras setorizadas estão no momento em que precisam levar o conhecimento, a inovação. Do ponto de vista de negócios, companheiros, eu já vejo que vai bater os recordes, porque temos aqui muita qualidade para oferecer. A palestra de abertura da feira foi proferida por Miguel Daudi, que falou sobre as perspectivas econômicas e políticas para o agronegócio. O mundo está bastante, está com crescimento em queda, então o produtor tem que se adequar a essa realidade, ou seja, rever o seu posicionamento de investimento, o seu posicionamento de produção e como que ele tem que enfrentar esses desafios. Na feira, espaço para exposição e comercialização de máquinas agrícolas, veículos e, é claro, animais. O Bruno trouxe nesta edição um gado da raça tabapuã, como este com quase mil quilos. Para ele, a feira é uma boa oportunidade de negócios. Essa feira é com esse intuito, é o quê? Trazer qualidade e o produtor ter acesso a ela, que muitas vezes ele quer, mas não sabe onde encontrar. Entre as atividades propostas para esta edição da Expo Rural, estão as palestras técnicas, leilões de raças bovinas e venda de animais reprodutores. A Expo Rural, que começou nesta quinta-feira, segue até domingo com uma extensa programação, com shows, palestras e workshops. A entrada todos os dias é de graça, apenas para o show no sábado é que será cobrado o ingresso.